E a primavera chegou trazendo ventania, tempestade, é o equinócio de primavera nesse dia 22 de setembro de 2021. Quer entender um pouco mais por que a primavera é uma época do ano que tem mais instabilidade e também o que é o equinócio de primavera? Esse é o assunto do vídeo de agora. Dia 22 de setembro é o dia do equinócio de primavera. Mas o que é isso? Equinócio significa equi igual nocio noite. Significa que o dia e a noite vai ter exatamente a mesma duração, 12 horas cada. E isso no planeta inteiro. Não interessa se você está no Brasil, na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Hoje o dia tem 12 horas, a noite tem 12 horas. E o Sol vai nascer exatamente no ponto cardeal leste e vai se pôr exatamente no ponto cardeal oeste. É o dia de calibrar as bússolas. Porque o que a gente sabe é que o Sol nasce a leste, mas ele vai mudando de posição ao longo do ano. E se põe a oeste também, vai mudando de posição ao longo do ano. No dia do equinócio de primavera e no equinócio de outono, ele nasce e se põe exatamente nos pontos cardeais leste e oeste. O oposto do equinócio é o solstício. A gente tem o solstício de verão e o solstício de inverno. No solstício de verão, o dia é mais longo, é o dia mais longo do ano. No solstício de inverno, é a noite mais longa do ano. É o que marca a mudança das estações. Então, a partir de agora, os dias vão começar a ficar mais longos até chegar no solstício de verão. Durante a primavera, no hemisfério sul. No hemisfério norte, é exatamente o contrário. Os dias passam a ficar mais curtos durante o outono lá, até chegar o solstício de inverno. O inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, é a época também, que é a época de semear, a época de plantar. É o dia da árvore, e não à toa, dia 21 de setembro, é porque é o dia de plantar árvores. Porque a partir de agora, o sistema de anticiclone, que é o que mantém o tempo seco no inverno, que evita a chegada das frentes frias, das baixas pressões do sul, começa a se afastar, começa a perder força. Então, agora, a tendência é que a gente tenha mais frentes frias chegando, tenha a possibilidade de mais precipitação da evaporação, digamos assim, da água no continente, a formação de cúmulos, o nome desse canal, que são as nuvens, aquelas nuvens que parecem o algodãozinho e vão crescendo até se transformar num cúmulos nimbos e virar uma tempestade, o ciclo da água. Então, a gente tem agora, a partir do começo da primavera, uma instabilidade atmosférica maior. Durante o inverno, é uma estabilidade maior. A gente tem um anticiclone, que é o contrário do ciclone, o anticiclone mantém o tempo mais seco, ele roda no sentido anti-horário. O ciclone, ele é, geralmente, são as baixas pressões e giram no sentido horário. Agora, a gente tem a tendência da influência maior de ciclones. Inclusive, é o que está acontecendo exatamente agora no Rio de Janeiro, com ventos muito fortes que chegaram nesse dia 21, ele chegou um pouquinho antes da hora, não chegou no dia do equinócio, mas chegou um dia antes, com uma ventania muito forte, ventos de mais de 70 km por hora, derrubou árvores em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. E esse choque entre a alta pressão e a baixa pressão é o que gera a frente fria, é o que causa a chuva. E aí vem, em seguida, essa mudança de tempo e as temperaturas e a umidade. Então, é um período do ano, a primavera começa com um período do ano com maior instabilidade e maior variação de pressão, de temperatura, de umidade do ar e tudo mais. Então, o equinócio é um fenômeno astronômico, né? É a posição do planeta Terra em relação ao Sol nessa volta. Porque, não se esqueçam, o planeta é redondo, a Terra gira em torno do Sol, a gente está num sistema solar. Então, durante o Solstício, por exemplo, o Sol está incidindo exatamente nos trópicos, de Câncer e Capricórnio. E agora, no equinócio, ele está exatamente na linha do Equador. Então, o Sol está apino nas cidades que ficam ali no Equador, né? Na Quito ou Macapá, por exemplo, que a linha do Equador passa ali. O Sol vai estar exatamente apino, passando ali em cima, exatamente num ângulo reto ali com a cidade. Então, isso é o equinócio e a gente está agora mais sujeito a essas variações. Mas é a época das chuvas, né? Que começam as chuvas e começam a se intensificar essas entradas de frentes frias e que a gente está precisando muito. A gente está vivendo uma crise hídrica, né? E o inverno muito seco, que já é previsto de alguma maneira. Então, a gente vai começar agora, esperamos, ter mais chuvas. Esperamos que essas chuvas possam durar mais e ter um volume maior para poder encher os reservatórios e a gente conseguir respirar um pouco aliviado porque a gente está, de fato, numa crise hídrica quase que sem precedentes, né? A gente está com os níveis dos reservatórios nas regiões centro-sul do Brasil, né? Muito abaixo da média histórica, por isso as contas de luz também estão lá em cima e esse regime de chuvas dessa região também é impactado por desmatamento na Amazônia, né? E aí tem os incêndios no Pantanal e a gente está tentando acompanhar tudo isso que está acontecendo, essas mudanças climáticas e a crise climática que a gente vive também impacta nesses regimes, né? Esses controles que tem que o planeta é tão equilibrado, né? E tão certinho, as coisas acontecem a partir dos momentos certos, né? Assim, é um equilíbrio, tanto astronomicamente falando, né? A gente está agora, a partir de agora, o Sol começa a incindir cada vez mais fortemente no hemisfério sul, né? O planeta vai girando, né? Ele gira ao redor do Sol e no próprio eixo e aí a gente vai ver cada vez mais o Sol incidindo com mais força, né? E mais intensidade no hemisfério sul e o hemisfério norte, pelo contrário, vai ficando um pouco mais na sombra, um pouco mais distante dos raios solares, então por isso o inverno no hemisfério norte e o verão no hemisfério sul. Então, essa é uma explicação mais geral do que é o equinócio, porque que tem o equinócio de primavera, o equinócio de outono e o solstício de verão, solstício de inverno e o início da primavera, época das flores, das árvores crescendo, das plantas, né? Retomando a vida, porque começa a ter mais chuva e a gente está aí nessa fase do ano. Então, é isso. Seja bem-vindo à primavera. Diz aí o que você achou desse vídeo, aprendeu alguma coisa, se gosta da primavera, qual que é a estação do ano que você mais gosta, coloca aí nos comentários. Claro, se você quiser, inscreva-se no canal, dá aquele apoio no apoia.se barra Verde Mar, no nosso financiamento coletivo, para manter as produções dos vídeos aqui no canal, na Cumulus TV, e tem as redes sociais no arroba cumulus tv, arroba projeto verde mar, e o site do Projeto Verde Mar, no projetoverdemar.com. Valeu, até o próximo vídeo.